Ainda sobre essas pessoas que acharam que estavam fazendo uma grande coisa, em burlar a lei e tomar três doses de vacinas contra a Covid, a gente conversa agora pela internet com o médico e infectologista Rodrigo Cruz. Ele vai esclarecer pra gente se já existe algum estudo, algo que comprove que misturar vacinas ou tomar três doses pode ser importante, mesmo sendo irresponsável por parte dessas pessoas nesse momento. Doutor, boa noite, bem-vindo aqui ao Cidade. A gente já tem alguma informação específica, pode causar algo à saúde dessas pessoas, além de ser, claro, irresponsável? Boa noite. Oi, boa noite. Não, as vacinas até o momento autorizadas pela Anvisa na imunização contra a Covid, elas estão seguras. Então, a saúde dessas pessoas, ela vai ser preservada, né? Uma terceira dose de vacina não vai comprometer a imunização dessas pessoas, nem trazer nenhum malefício de evento raro, né? Que a gente já sabe que pode acontecer na aplicação de algumas vacinas. Então, de forma geral, é seguro. Agora, doutor, é claro que não deixa de ser algo muito irresponsável por parte dessas pessoas, que a gente sabe que tem poucas vacinas chegando, quer dizer, muitas pessoas ainda a se vacinar, e você, numa atitude egoísta, né? Porque você já tomou duas doses, você já está protegido daquela vacina. Aí, achar que uma outra vacina, porque é de outra marca, vai ter uma proteção maior, né? É, exatamente. A primeira vacina, quer dizer, as duas primeiras vacinas que foram autorizadas pela Anvisa, né? A AstraZeneca e a Coronavac, elas iniciaram nossa imunização contra a Covid no Brasil, mas, pelo menos até maio, até abril, a principal vacina aplicada era a Coronavac. E, infelizmente, ela recebia uma propaganda muito negativa, né? Muitas vezes por questões ideológicas, partidárias e até por algumas manifestações de autoridades públicas, né? Que não confiavam numa tecnologia chinesa, por exemplo, e colocavam em questionamento a eficácia dessa vacina. Então, talvez isso seja um motivo que levaram algumas pessoas a buscar uma terceira dose e se apoiaram nessa limitação tecnológica e também em algumas falhas de sistema, como já foi comentado anteriormente. E, infelizmente, essas situações de terceira dose têm sido observadas em vários locais do Brasil, né? Mas, como já foi dito aqui, tem que ter investigado, de fato, os motivos, as causas, mas, principalmente, encontrar alternativas para evitar que isso aconteça novamente, porque nós ainda não estamos numa situação epidemiologicamente confortável, né? A nossa imunização ainda beira os 10, 12% de totalmente imunizados, de duas doses tomadas e nós ainda temos uma taxa de transmissão ainda preocupante na comunidade. Então, essas situações, elas não devem se repetir de forma alguma, né? A imunização, ela deve ocorrer de maneira mais rápida possível e a residência deve ser, além de investigada, deve ser corrigida, de fato. Exatamente, doutor. E, claro que depois, com os estudos, com o avanço, de repente, a gente pode ter, mais pra frente, alguma informação, né? E uma recomendação e doses compradas pra esse tipo de uso, pra uma terceira dose, pra um reforço, mais à frente. Não é o caso agora, a gente não tá nessa situação, mas é claro que os estudos continuam sempre, né, doutor? É, é, exatamente. Ah, com relação a misturar doses, isso já ocorreu em alguns países, como política pública, quando você tem excesso de doses, por exemplo, na França foi muito comum e até recomendado pelo Ministério da Saúde, a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose com a Pfizer, né? São de tecnologias diferentes, mas dependendo da disponibilidade das vacinas naquele país e, claro, embasados por pesquisas científicas, por trabalhos que mostraram uma eficácia, né, semelhante, né, às duas doses da mesma vacina e também a mesma segurança. Então, em alguns locais do mundo, isso já aconteceu, o fato de você misturar vacinas, mas foi por uma orientação do Ministério da Saúde local. Então, a gente deve aguardar algumas orientações, se, de fato, será necessário no Brasil misturar doses, até o momento não, até o momento deve se seguir o calendário vacinal com as mesmas vacinas e se há necessidade futura de uma terceira dose, de uma dose de reforço, a gente ainda não sabe. Serão necessárias novas avaliações em vida real da efetividade das vacinas para avaliar a duração dessa imunidade vacinal. Algumas vacinas, como a que usam a tecnologia com o RNA mensageiro, né, como, por exemplo, a da Pfizer, mostram que a gente mantém uma efetividade na nossa imunidade cerca de um ano depois, um ano ou mais depois da vacina. As outras vacinas ainda estão sendo avaliadas, né, e com relação aos possíveis escapes também dos totalmente vacinados em relação às novas variantes. Aí, com o avançado das novas pesquisas e de como essas variantes vão se comportar, que no futuro nós iremos receber orientações do Ministério da Saúde, dos órgãos reguladores, se há necessidade de uma terceira dose e se essa terceira dose será dessas mesmas vacinas que estão sendo aplicadas agora ou se direcionada para uma determinada variante. Então, assim, isso ainda é muito especulativo, até o momento não há confirmação, inclusive recentemente a FDA e a CDC americana reportaram que as vacinas atualmente disponíveis, elas estão eficazes contra as variantes e deve-se procurar um ponto de vacinação o mais rápido possível, inclusive seguindo as recomendações para poder completar a imunização com as duas doses e que nesse momento não há nenhuma confirmação nem necessidade de buscar uma terceira dose sobre hipótese nenhuma. Então, nós devemos seguir as recomendações ministeriais e dos órgãos reguladores quanto às doses adicionais, mas até o momento ainda somente especulativo. Perfeito. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, por nos ajudar a explicar essa situação também para quem está nos acompanhando em casa. Uma boa noite e bom fim de semana. Obrigado, à disposição. Boa noite.